Olá, Kater! Aqui que você fala, Lobo! Aqui é Pammys! E este é o Casal na Mente, o seu canal de jogos co-up! Estamos aqui no episódio número 4? 4, isso mesmo! Da nossa série de QB Outro, que eu agora já atualizadíssimo. E olha só o que eu tenho aqui! Não sei se vocês lembram, mas eu consegui um Cotton Candy! É! Então, a gente vai ter o primeiro pet do jogo, Pammys! Show! Próximo ser gato! E vindo pra cá, a gente destruiu um gravetinho daqueles que tem teia! Exato! Vou mostrar pra vocês que eu consegui o Candy! Candy Apple! Ali! Tá vendo? Candy Apple! Candy Apple! E Candy Apple, olhando o nosso aplicativo, que está na descrição! Olha! Você pode ver que o Candy Apple serve pra domar cavalo! Cavalinhos! Então, quando a Pammys achar um cavalo, vai poder ter um cavalo! Eu vou poder ter minha ovelha agora, Pammys! Agora! Peguei! Vem, ovelha! Oh, correu! Eita! Vai ser briga! Vai ser briga! Vai ser briga! Vai dar pau de ovelha! Oxi! Vamos lá! Prove! Prove que você me merece! Vai! Briga! Briga! Pau! Ela mata a tua ovelha ali, né? Vai! Ovelha contra a ovelha! Ovelha contra a ovelha! Ei! A tua vai morrer, tá? Oh! A minha tá perdendo! Vou te ajudar! Oh! Ela vai perder! Vou dar ajudada! Ela vai morrer! Tá bom! Vou ajudar também! Ela vai morrer! Ela vai morrer! Ei! Sobreveu! 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 Eu erroi! É, ovelha! Você... Não gostei muito de você não, tá? Mas já tá recuperada! Já tá zero já! Ok! Como que eu monto na ovelha? Não monta! Você só faz carinho! Eu posso fazer carinho? Só faz carinho nela! Posso? Dá pet? Pet? Não! Você não tem habilidade! Tem que ter habilidade, será, gente? Eu posso apitar pra ovelha vir, hein? Então, então. Isso é legal! Quer ter um gato agora pra fazer isso! E... Nada mais! É isso! Tá chamando! Ah! Vamos lá! Vamos ao nosso objetivo! Não, peraí! Tem como montar! Ah! T é cal barra ride! Então... T! Ele tá dizendo que T é pra chamar ou montar no pet! Mas no caso não tem habilidade! Acho que tem T! Porque não aparece a opção de T ali! É! Ai! Slime tá me batendo! Vou levar ele pra ti! Nossa, mas é muito forte! Vou meter o pet! Sai! Sai! Corre! Então vamos correr, Palmas! Ah! Ali tem o Shrine! Vamos ativar o Shrine! 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 A estátua da vida! O nosso respawn! Enquanto a gente chega lá, Palmas! Eu quero ler um comentário! No... No vídeo da semana passada! Do Calzete! BR-12! Calzete! Ele falou que momento épico! As lendas retornaram ao celular! Obrigado, Calzete, pelo seu carinho, cara! Eu achei legal ele considerar a gente lenda do Cube World! É... Magic Flute! Ah, é a música tema do jogo! Bonito, bonito, achei bonito! Muito bem, muito bem, então! Ai, vou morrer! Morri! Ainda bem que tu ativou! Aê! Valeu a pena! Ainda bem que tu ativou aqui, pô! Valeu a pena! Gostei! E também a gente andou em off até o muito perto da... É, bem perto! Da missão que a gente pegou lá na cidade no último vídeo! Pegamos umas coisinhas no caminho, né? Uma maçã... E a gente já tá no quarto episódio e não completou uma quest! Vamos conseguir agora ou vamos? É hoje, né? Então vamos, né? É hoje! Ó, a gente achou um... Mines of Narok... Narok... Mas não tinha nada nisso! Tinha só uma construçãozinha e sem nada, né? É, tinha uma casa, né? É uma casa, sim, só que não tinha! Quer dizer, tinha uma porta... Portona, douradona! Isso, e é... Só que a gente acha que tem que ter alguma coisa pra abrir ela! Talvez a harpa! A gente vai pegar a harpa e vai voltar ali! Isso! Mas, pô, vamos dar um quarto episódio e devemos completar uma missão pelo menos, né? Eu quero um gato! Olha a construção aqui, o que é isso? Uh, o boizão! Faz tempo que eu não vejo boizão! Tem uma estrada! Olha que estrada diferente! Até pensei que era tipo um teatro, ó! É gelo, é gelo! Arque bancada! Não, é uma estradinha mesmo! Estradinha, diferenciada! Ó os boizão! Faz tempo que a gente não vê! Uh, boi! Olha lá, uva! É amiga, amiga? Esse é amiga? Oi, vai, vai! Vamos ajudar! Vai, vai, vai! Dá pau! Porradaria! Vai, solta a habilidade! Ai, 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 ai! Ah, elas tão te seguindo! Então, olha aí! Eu sou muito forte! Bate, gente! Bate, amigos! Bate, amigos! Poxa! Não, briga, cara! Ai, não vai dar não, hein! Ai, eu tô fugindo! Ai, ai, bebe, poção! Como que eu bebo, poção? Aqui! Cadê os humanos? Os humanos vão morrer tudo? Não, os humanos tão ali guerreando, pô, miss! Metei no pé! Não, eu tô aqui, tô aqui! Bate, bate, vai, bata! Morreu, morreu uma! Moeda, 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 moeda! Moeda no caminho! Vai em direção aos humanos, pô, precisa de um... Pera, calma, louco, calma, louco, calma, louco! Vai, ovelha! Ai! Vai matar! Ó, aqui, ajuda o humano, ajuda o humano! Ele tá tancando pra gente, tá tancando pra gente! É, é, reperta! Minha missão! Ai, que especial ruim! Você flutua, é? Nossa, que estranho! Bem estranho! O que que tu é o especial? Eu nem vi! Isso aí, eu achei bem estranho! Tu joga umas aguinhas pra cima, né? Aham, eu não consigo atacar, eles não param de me seguir! Desiste de mim, olha pra... Nossa, o sistema de flecha é muito difícil de acertar esse movimento, bicho! Eu não consigo atacar! Aê, o humano, matou! Morreu mais uma, morreu mais uma! Mataram tudo, sozinho! Eu sou uma decepção! Eee, ataquei super supremo master na abelha! Aê, lobo! Ajudamos, 10 centavos! Ô, eu ajudei, ajudei! Sentiu, né? Ô, Kimi, o que que tu tem pra eu me falar depois disso? Olha a minha habilidade! Olá, meu nome é Kimi! Rambeiros! Ah, realmente são forte! Incrível! Nem sei o que que é o rambeiro! Rambeiro? Olha aí, deu umas bombinhas, tá bom! Estranho, né? Pegamos bastante dinheirinhos! Pegamos? Olha aí, eu tô com 21, recuperei meus dinheiros perdidos! Eu tô com 13, também recuperei os dinheiros perdidos! Opa, Bani, Bani! Ah, pensei que era um cavalo, não, mas é uma lhama! É opaquinhas, é opacas marrons! É opaca, isso! É opaca branca! Opa, tem uns amiguinhos lá na frente, hein! Vou dar uma falada com eles! Então, aqui é a harpa, pô! Mas vamos ficar preparados, porque... Aqui é a harpa! Não, tá tudo certo! É bem amigável! Pode confiar! Amigável, é? Aham, aham! Pode confiar! Aqui, ó! Vou falar com ele aqui! Crawl! Ele gosta do Crawlpattery! Olá, meu nome é Beltuc! Eu amaria ter um corvo! Um animal de estimação corvo! E aí você falou assim, Bom dia! Um dos gnomos vendedores... Eles desapareceram no Tend Canal! Eles foram capturados por demônios! E eu vou recuperar eles um dia! Porque eu tô fraca! É, agora eu não tenho nada pra fazer isso! Um dia eu ajudo você! Eu não gosto de escalar! Eu prefiro... Eu não gosto de andar, né? Caminhada! Opa, ele tá te querendo muito! Eu prefiro... Você tá vendo isso aqui? Ele tá... Você tá vendo isso aqui? Tô vendo! Venha, venha, venha! Ele só vai ficar... Olha, olha! A boca dele... Vem, vem, vem! Só ele que tá te querendo! Você viu, né? Eu vi, ele tava concentrado me olhando! Eu vou até meter um pé que eu fiquei meio com medo dele! Isso, essa é a cara de assediador! Uh, achei um gato branco! Tô perto do caminho! Hum! Mas é gato preto que você precisa! Mas achei um branco! Eu tô no meio caminho já! Não tem um balde de tinta aí? Oh, que bonito! Vamos... Peteia ele! Peteia ele! Peteia ele! Peteia! Peteia! Assim, ó! Pera, deixa eu dar uma penteada aqui, ó! No ar! No ar aqui, ó! Uh, gatinho! Eu queria dar tchau pras pessoas! Eu acho super maneiro! Então, como? Mas não posso! Acho que eu não posso dar tchau! É assim, ó! Ó, ó, ó! Ó eu te dando tchau aqui, ó! Ah, louco! Assim não, louco! Assim não vale! Vai que é! Olá! Assim você tá se trapaceando! É, eu não descobri ainda como dar tchau! Ó uma planta cotton! Hum! Cottonzinho! Ah, não! Cottonzinho! Cottonzinho! Então, vamos... Achamos! Chegamos! Chegamos! Ah, não, pera! Ele tá ali no meio, de boa! Ah, é só pegar! É só pegar de grátis! Eu vou aclarar em balia! Olha pro lado aí! Olha direito pros lados aí! Não, não tem armadilha não! Aí chega e morre! Isso, pega tu primeiro, então! Vou aclarar em barra! Ah, se eu morrer, né? Aí você não vai, né? Isso, daí eu não pego, é exato! Aí eu peguei! Opa, tá aqui, ó! Ihuuu! Olha só! Uhuuu! Foi barulhão, ó! Você ganhou uma harpa divina! Vai na harpa! Nossa, até... Olha que legal aqui! Nossa, que incrível a animação! Fiquei até mais animado que isso! Fiquei animado? Eu acho que é isso aqui que abre a porta, hein! Tocando a música divina, você acessará as áreas... As áreas trancadas... Aí, Lobo! Tô falando pra ti! Nas montanhas rios... Eu sei das coisas, cara! Então, pô, se tu tá mais do que certa lá naquela casinha, a gente vai abrir com arpa! Eu já joguei muito antes! Ah, agora eu vim! Como é que toca agora? Eu toco como isso aqui? E agora? Será que tem que equipar? Tem que ter ali que eu... Aqui, ó! Divine Arp! Tô tocando, ó! É só clicar no item! É isso que ele faz sempre! Então tá! Então a gente vai voltar lá pra ver? Vamos! Vamos voltar, porque é branquinho, né? Eu queria pancadaria, mas não tá rolando, né? É, pancadaria não tá tendo mais. Vamos ativar esse negócio ali, ó! Será que a gente tá aqui do ladinho? Tem um shrine aí? Tem! Então vamos! Um shrine! Onde que tu viu o shrine? Tem um shrine aqui atrás, um shrinezinho! Um shrinezinho! Opa! Achei que era um gato, não é? Não, não é! Pô, eu tô só olhando assim por cima, eu só acho um gato... Ou um cavalo, né? Ou um cavalo! Qualquer... Opa, cavalo, acho que a gente vai achar no caminho, hein? Tô sentindo! Então vamos pra lá e quando a gente chegar naquela casinha trancada, a gente volta! Bora! Voltamos, porque olha só, não estamos ainda lá onde estava marcado, mas achamos essa construção. E aquele ponto tinha exatamente isso aqui, olha só, vamos, liberou uma opção agora. E, Divine Arp. Aí sim! Mas antes de abrir... Ai, quase! Ah, então dá, já era, já abriu. Eu tô ok, Lobo. Então abre. Então continua, continua, agora continua. Massa, um baú! Nossa senhora! Um baú, abriu o baú. Abriu o baú. Você recebeu uma magnífica felp, ombro de amadura. Amadura de ombro. Incrível! Nossa, aí sim! Então... Ah, eu não tinha nenhuma... Bom, melhorei, melhorei, agora eu tô melhorzinho. Agora eu sou outra pessoa. Massa! Ninguém me segura, ninguém me segura. Nossa, é cheio das estrelas, é realmente lendário, olha. Tem cinco estrelas, gente! Aí sim! Bom, bonitíssimo! Ah, o meu ombreirinho eu vou ter que vender aí, ó. Eu comprei, eu vou vender de volta pra pessoa. É, ok, é válido, né? Massa, massa, então a gente já sabe como é que é. Aí sim, legal! E, pô, miss, lembra que a gente acabou de falar que a gente não sabia como dar tchauzinho, tava trapaceando? Então! Digita enter, barra, wave. Tchauzinho pras pessoas aí, olá! Barra, wave. Enter, barra, wave. E aí a gente ficou testando alguns... Algumas outras ações? Então, existe barra seat pra você sentar? Sim, eu vou dar pra dançar. Existe barra dance pra você dançar? É uma dança muito estranha, mas eu tô aí. Ó! Isso é dançar? Isso aí é meio estranho, é ritual, tá fazendo ritual. Parece mais que eu tava, tipo assim, enxugando tuas costas, sabe, assim, ó. É, a toalhinha na mão, assim, ó. Isso, daí eu chego, eu tô te enxugando, ó. Aí, aí, eu tô me ajudando a secar. Isso, exatamente, é. Tô bem estranha essa dança aí. É, barra seat, barra dance, e é esses que a gente descobriu, talvez tenha outro. Então, deve ter outras funções aí. Tem, tipo, barra cry, eu já tentei, não deu. Não, rolou. Barra sad. Mais legal é o tchauzinho. É, wave é mais massa. Ah, olá! Uhul! Então, a gente já ganhou um baú, já achei legal. É, eu vi que tem uma cidade ali, ó, Pâmis, pra frente, se a gente seguir a estrada. Vamos seguir a estrada, se a gente ver mais alguma coisa, a gente volta, se não, é isso aí. Ora, então bora. Então, Pâmis, olha só, achei um gnomo vendedor. E como a gente já quer vender nossas coisas, ó, eu tenho esse escudo que eu achei pelo meio do caminho. O meu é pobre, meu vale 1. Então, vende, eu, meu vale 3. Posso vender a harpa? Não posso vender a harpa, é um item que você não pode se desfazer, ó. Ah, de boa. Não queria vender mesmo. Vou vender 5 maçã, porque eu consigo mais. Maçã é mato. Vou deixar só uma comigo, caso de emergência. Eu vou manter um pouco esse algodão e a teia, porque eu sei que dá pra construir coisas, né. Eu vou vender só o cogumelo, esse cipózinho. Vou vender o cogumelinho. Esse cipózinho é, nossa, é mato também. É, literalmente, porque eu mato mesmo. Então, eu tenho 1 de ouro, vale 1, 1 moeda. Ó, o ouro não tá valorizado aqui. Ó, meu Deus, vende o meu pet. Pega de volta. Quanto que vale? 1 moeda? Ele, ó, para de... Pronto. O cara quer me pagar 1 moeda pro meu pet? 1 moeda, pô, todo o trabalho que eu tive pra ver. Eu não acredito. Pô, como que eu faço pra montar no meu pet, pô? Eu tô triste com isso. Calma que a gente vai aprender. É uma verdade milenar que demora muito tempo pra aprender. Sei lá. Então tá. Vamos descobrir. Vamos continuar. Bora. Então, galera, a gente achou isso aqui. A Pâmese até pensou que era da Arpa. Até eu fiquei confuso. Mas, a princípio, é um outro... Outra coisa aqui. Eu leio isso. Ah, olha só, Pâmese. Eu desbloqueei a história do reino de Goliat em 10%. Ai... Eu desbloqueei um pedaço da história. E apareceu uma mensagem ali pra mim. E na escritura tá escrito que Devlet foi enterrada numa caverna das Terras Mortas. Deadlands. E fez um barulhinho. Apareceu algo no Arpa, provavelmente. Apareceu... Tem instante. Ou não. Apareceu algo? Apareceu. Ou não apareceu. Adoro o Village. Tem... Tem... Então, fez um barulhinho, mas talvez foi em outro mapa, então. Foi só porque a gente conquistou alguma coisa. Confuso, hein? Confuso isso aí, hein? É, então, mas... Faz barulhos agora, aleatório, assim. O negócio é fazer barulho pra tudo. Hum. E caminhar ele não faz barulho, né? Toc, 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 toc. A gente faz, não faz? Faz. Ah, faz, faz, faz. Ui, meu Deus. É, aqui tá escrito que Davlet foi enterrado numa caverna na Deadlands. Daí, talvez a gente tenha que achar a Deadlands. É, então. Por um momento, eu não tava escutando meus passos. Mas agora tá? Agora tô. Beleza. Vamos, achamos a cidade já, né? Que é aqui do lado. Na verdade, aquilo ali era na cidade. Eles me vêm e dão tchau. Acho tão incrível. É? Eles não dão tchau. Ó, tá galerinha tudo em fileira fazendo assim, ó. Tudo pra dar tchau pra você. Já quer que eu vá embora, mal cheguei. Você é um tipo de celebridade. Fala com essa galera aí, o que que eles falam? Deixa eu falar aí, vai. Maguinho aqui, ó. Tá espontinho. Divine harpa. Not bad. Gostou da minha. Isso. Você tem a harpa de Viena. Nada mal. Aí, ó. I love it. Ah, ele gosta do som da minha harpa. Um dia eu serei o melhor na história. Eu amo esse som. Você já conseguiu encontrar o Epic Buck Crafting? Você já conseguiu achar o livro de craft raros? Eles falaram pra mim, mas a gente não foi atrás. É muito difícil ainda. Então. As histórias são contadas sobre a civilização do reino de Goliat. Então tá bom. Vamos olhar que pet food tem nessa cidade? Bora. Vamos ver. É pet food bom. É aqui? Não. Não, né? É onde? Opa. Oh, tem um piratão lá, ó. Grandão. Bora falar com ele. Acho que tem uma coisa muito importante. Piratão da cidade. É, eu tenho um piratão. Agora eu vi. Eu tava pensando que piratão é esse. Opa, ficou uma interrogação nessa menina aqui. Hum, deixa eu chegar em ti. Vem cá, vem cá. Você tá onde perdi você? Eu tô pra... Achei, achei. Aí, falar agora não sei. Aí, ó. Maria. Ah, Miria. 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 As lendas de... As lendas de Sillid Valley. Sillid Valley. Que uma vez foram contadas sobre o reino de Gornet. Eu fico pensando se ele realmente existe. Ah, ela só ficou meio... Ela só quer contar alguma coisa. Ela só tava se questionando, assim, se ele existe. Ei! Que que foi isso? Como que está acontecendo? Como... Eu gosto da praia. How it's going. Tipo, como você está indo? Olha esse bicho aqui. Tô atrás de ti. Tô atrás de ti. Nossa, Pames. Olha esse bicho. A Rainbow aqui, ó. Romy. Cara, que raça é essa aqui? Eu quero ser isso aqui? Eu quero ser coloridão, assim. Olá. Super maneiro. Eu não sei se é verdade, mas... Meu amigo... Opa. Viu uma... Um hand-glinding. Aí, cara. Tu, porra. A missão que eu queria. Na Gala Mernir. Ao sudoeste daqui. Alá. A cidade que a gente estava. Ah, vamos pegar o hand-glinde, Pames. Que coisa bonita. Aí, obrigado. Você me salvou. Poxa, gostei do cara colorido. Dá um abraço nele, Pames. Dá um abraço. Dá uma cutucada nele. O que que eu posso fazer? Posso fazer um wave aqui pra ele. Dá um tchau pra ele. Obrigado. Vou dançar em homenagem. Yes. E a Pames até dançou de felicidade. Pro cara contou uma informação muito útil. Valeu, valeu. Onde tem o hand-glide. Eu vou falar com esse sapo aqui. Esse sapo eu acho que não sabe de nada. Se você não sabe o que que é o hand-glide, ele é uma... Eu acho que é um bolt agora. Mas o Adelto, oi? Um bolt. O cara, o sapo falou? O sapo falou pra mim agora, Lobo. Olá. Eu descobri que alguém na ilha... Ah, eu descobri algo na ilha. Um barco. Oh, coisa bonita. Então eu deixei ele lá. Olha, ele tá dando jazzy pra mim de novo. Olha lá, tudo um atrás do outro ali, ó. Ah, cara. Já temos altos episódios. Oxe. Olha só. A gente vai salvar um carinha. Deixa eu apertar a M aqui. Aperta a M aí pra mostrar pra galera. Onde que tá? Deixa eu localizar também. Que é a minha tela aqui também. Aqui, ó. Aí. A gente vai pegar um glide. A gente vai salvar o carinha e ir pro barco. Vai ser muito bonito. Ah, que show que vai ser. Eu vou achar meu gato. E no meio do caminho, um cavalo ou um gato. Um cavalo, eu tenho certeza que eu vou achar. Mas um gato tá difícil. Tu acha que o cavalo é mais fácil que o gato? Oh, sexta-feira a 13 passou aí e a galera ficou brava. Sexta-feira a 13 passou aí e a galera ficou brava. Sexta-feira a 13. 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 Sexta-feira os gatos pretos. Isso, isso que eu vou comentar agora. Oh, a águia. Vou dar carinho nela. Olha o carinho pra águia. Pronto. Agora que você sabe fazer carinho, você tá fazendo todo mundo. Você não pode fazer carinho no lobo. Não? Não consigo. Oh, que sacanagem. O jogo não permite fazer carinho nos amigos. Eu não gosto que faça carinho. Pode soltar magia nos amigos, mas... Magia pode. Fazer carinho, não. Nem pensar. Não, não, pode. Não é permitido. É pra onde... Achei a menina, hein? Achou? Opa, opa. Carrot. Vamos ter... Coelhos. Um coelhinho. Assado. Não. Não. Não, não. Não, vou fazer carinho no coelho. Não assar, não. Vendedor... Bom... Cenoura. Posso comprar? Posso. Comprei. Eu vou comprar uns potinhos, tá? Eu vou comprar uns potinhos. Eu tenho tão pouco dinheiro, mas eu acho que eu vou comprar uns 10, é. Eu vou ficar com 20 de moeda. Tás com pouco, mas eu também não. Comprei 10. Comprei 10 potinhos, mais ou menos. Olha, Pamas, eu posso recuperar o que eu vendi pra outro vendedor, em qualquer vendedor. Então, se eu vendo pra um cara e me arrependo... Aí, eu vou vender pra ela, que é melhor. Teu preço tá o mesmo que o outro, mas eu quero vender pra ti. Nada a ver. Porque tu é especial. Eu senti que tu é especial. Então tá bom. É isso aí, querido. É isso aí. O importante é o sentimento, né? É. Vamos ver se a gente consegue usar nossas teias e nossos algodões pra alguma coisa? Vamos. Deve ter alguma coisa que a gente construa aí, né? Ô, vendedor de amadura. Opa, e daí? Como é que tá? Eu tenho pouco dinheiro ainda, não adianta. Eu não vou comprar contigo, não, porque eu não gostei de ti. Porra. Eu prefiro tentar fazer primeiro. Ah, Pamas, quer saber? Vou trocar um pouco minha habilidade. Eu vou trocar também, tá? Eu gostei do meu especial de fogo. Eu quero mudar pra Scott. Beleza, agora eu vou poder ter outras habilidades. Pronto, eu vou no Fire Magic. Ah, agora que eu corro. Entendi, Pamas. Ah, ouviu aí, ó. O outro andava silencioso. Esse aqui eu meto o pé, ó. Esse aí tá nem lascando pra ficar invisível, caramba. Continuo dando um chute no... Vou correr e dar chute. Esse aí é violento. Bom. Então, bora. Ah, a gente queria agora... Ah, eu já esqueci. Ah, vê se a gente consegue refinar, né? Ah, tem umas coisinhas aqui. Ah, esse aqui é pra botar... Aqui, tu tem que derreter o ferro aqui. Aqui é dar uma personalizada na arma. Aqui eu derreto. Isso, eu derreto o ferro. Faço um Iron Cube. Ó, fiz dois cubos de ferro. Um ferrinho. Posso fazer de madeira? Não posso. De... Mas cubo de que mais eu posso fazer? Cubo de ouro. Cubo de ouro. Fiz um cubinho de ouro. Cubinho de ouro. E agora eu posso personalizar o meu arco? Não, eu preciso de dez cubos de madeira e linha. Onde que eu faço linha? O que é que... Olha só, Pâmis, a personalização. Aí, ó. Que coisa bonita, hein? Ah, eu não tenho um cubo de madeira. Mas ali que se personaliza. Cadê? Ah, ei, ei, ei. Aqui, ó. Aqui eu acho que é pra fazer... Ah, aqui é tecidos, linhas, tá. Cadê? Eu tenho um pouco. Ah, não. Aqui é pra fazer a madura final. Eu preciso refinar o material que é aqui. Ah, poxa. Ah, tá. Pra fazer linha, eu preciso de planta. Eu não tenho nenhuma planta dessa. Tu tem alguma planta dessa? Eu tenho essa aqui, ó. Ah, então, Pâmis, continua igual o outro, ó. Ah, eu faço. Guerreiro usa teia e eu uso planta. Eu não posso usar teia. Ah, eu não sou guerreiro. Eu sou mago. Usa teia. Então, Pâmis, aqui, ó. Teia é pra ti. Tá me doando teia? Se tiver planta, então, quiser me doar. Obrigada. Matinho. Que planta? Matinho. O que você quer? Deixa eu ver se tu tem... Opa, me perco aqui. Fica nessa aba aí. Rola pra baixo. Não, tu não tem nenhum, não. Ah, não é? Que mato que é? Ele é esse aqui, ó. Ó. As teiazinhas. Ah, esse aí. Eu não peguei. Plant Fiber. É isso que eu preciso pro meu... Esse é do arbustinho, não é? Do arbustinho? É do arbustinho, isso. É um tipo de arbustinho. Sim. Aí eu preciso de 10 pra fazer armadura aqui, ó. Show de bolas, equipamento. Show de bolas. Eu não tenho nenhuma armadura, então... Tem chance de fazer 2 ou não tem mais essa... Não. Eu não presenciei isso, mas talvez. Será? Eu fiz alguns aqui e não deu. Ó, ali no menu, ali, ó. No log de conversa, tá escrito que eu ganhei 2 cubos de ouro. Mas eu não sei, não tenho certeza se isso é... Porque deu bônus. Ah, posso fazer uma luvinha. É que eu faço? Ah, faz o que você tem a perder, se é melhor que a que você tem. Você quer a botinha? É uma bota. Ah, vou fazer uma botinha. Então faça. Vou fazer uma botinha. Vai combinar com a tua roupa? Vai, incrível. Nossa, você é incrível. Você é incrível. É que eu não tenho, né? Tudo é bom. Quando não se tem nada... É, qualquer coisa é lucro, né? Qualquer coisa é boa. Aí, ó. Super combina. Nossa, que botona. Tem um pé grande. É, tem uma... Ó, dá uma bicuda nisso aí. Fura, cara. Então, pô, vamos lá pegar o Glide, então? Então é hoje. Mentira, é só no próximo. É só no próximo episódio. Na verdade, a gente tem que ir aqui, ó. Abrir a porta do Mines of Narok, que a gente viu. Precisamos fazer nesse ainda. Então, nesse não dá mais tempo. A gente é obrigado a fazer no próximo. É verdade, não vai dar não. Então, no próximo, a gente vai em Mining of Narok e vai começar a caminhar em direção ao Glide. A gente já vai estar lá. Já vamos estar lá, já esperando. Isso, já vamos estar lá. Show. Então é isso, pessoas. Obrigado pelo todo o apoio que vocês estão dando. Obrigado por ter baixado o aplicativo. Obrigado por as opiniões. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. A gente ama vocês. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.